Quem traz as últimas notícias e todos os detalhes se Tite vai ou não para o Flamengo é o nosso querido Felipe Fontoura, que está ao vivo direto lá do Rio de Janeiro. Ele que persegue o Flamengo, não falo que ele segue não, ele persegue o Flamengo, caça a notícia e vai até o fim atrás dela para trazer em primeira mão para a gente, né Felipe? Boa tarde! Thaís, muito boa tarde, muito boa tarde amigos e amigas que assistem a gente aqui no Deus Liga. Thaís, eu estava no meio da minha apuração e o jogo virou 100%, Thaís. É legal que a gente está ao vivo, o Corinthians demitiu o Vanderlei Luxemburgo e agora com a demissão do Vanderlei, nesse exato momento, tá? A gente está no meio do burburinho, o Tite está almoçando com a diretoria do Flamengo e ao mesmo tempo com a demissão do Luxemburgo, depois do jogo de ontem, você falou muito bem, ele, Fortaleza conseguindo um belíssimo resultado lá em São Paulo, a diretoria do Corinthians manda embora o Luxemburgo e o primeiro nome, eles vão atacar com toda a força o Tite. Então a conversa parou no meio do assunto, na hora do... você estava aqui, eu estava, enquanto você estava apresentando aí as outras matérias, etc, eu estou apurando, o Tite inclusive já falou que vai ouvir também a proposta do Corinthians, hein? Que doideira, Thaís! Ao vivo para vocês aqui com essas informações do Luxemburgo demitido. Tite! Tite!